A Casa Civil da Presidência da República elaborou uma lista com 23 acusações que eles esperam enfrentar na CPI da pandemia e distribuiu esse documento para 13 ministérios. É inacreditável o nível de amadorismo da articulação política do governo federal. E se você quiser saber mais sobre o assunto, se liga no vídeo de hoje. Fala aí rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, dia 26, sim, segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. E eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito, inscreva-se agora aqui no canal. Inscreva-se agora aqui no canal porque você ganha sim, você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo. Sim, meu filho, sim, minha filha. Diariamente eu estou aqui no youtube.com barra pablocossa trazendo os vídeos com aqueles assuntos, aqueles conteúdos que eu sei que você curte. Quais são eles? Vamos lá. Cultura, história, democracia, política, cidadania e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile, inscreva-se agora aqui no canal porque eu ganho a sua nobre companhia e você ganha conteúdo, vídeo novo todo dia. Pô, você ganha, eu ganho. Você ganha, eu ganho. Por que não se inscrever? Uma honra contar com a sua presença, o seu comentário, a sua reflexão por aqui, meu velho. Aproveite e já clique aí no sininho, ative as notificações porque o youtube já te avisa. Assim que eu postar, o youtube te dá um toque. Maravilha? Vamos lá, começar a última semaninha de abril desse trágico ano de 2021 com uma notícia que realmente revela o nível de amadorismo do governo federal em relação a pensar a política, em compreender os movimentos. Foi noticiado hoje pelo jornal Globo, pela Folha de São Paulo, que o Ministério da Casa Civil, a Casa Civil é aquele que faz a articulação dos ministérios com a presidência, transita no meio de campo, uma articulação política também junto ao Congresso Nacional, elaborou um documento e pediu informações, alertou 13 ministérios de Jair Bolsonaro para que eles fiquem de sobreaviso sobre algumas questões que devem ser abordadas durante a CPI da pandemia. O que na verdade a Casa Civil fez foi praticamente uma carta de confissão de culpa relacionada a esses 23 pontos e serviu, deu de bandeja para a oposição, para os sete senadores que compõem a CPI da pandemia que não tem perfil governista ou de independência ou de oposição, estabeleceu um roteiro para os caras como trabalhar na investigação e quais os pontos que eles podem abordar e que o governo sente receio, sente fragilidades na sua ação perante a pandemia. Deixe-me ler aqui os 23 pontos, caso você queira ler a matéria, ela está linkada na descrição do vídeo, talvez seja mais fácil para você ler ali, acompanhar, mas para quem não pode, não tem tempo de clicar na matéria, às vezes não tem a senha, porque os conteúdos são fechados e tudo mais, eu vou fazer a leitura aqui do que a Casa Civil colocou para os ministérios, ou seja, quais são os pontos que o governo Bolsonaro teme em relação à CPI da pandemia. Vou listar aqui, número 1, o governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac. Velho, eu nem vou comentar item a item, porque assim, a própria fala já assume, já eu compreendo com um sentimento de confissão de culpa mesmo, sabe? Então eu não vou comentar item a item, vou só lê-los para que depois a gente comente uma perspectiva geral desse processo, certo? Vamos lá, número 1, repetindo, o governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac. Número 2, o governo minimizou a gravidade da pandemia. Número 3, o governo não incentivou a adoção de medidas restritivas. Número 4, o governo promoveu tratamento precoce, sem evidências científicas comprovadas. Número 5, o governo retardou e negligenciou o enfrentamento à crise no Amazonas. Número 6, o governo não promoveu campanhas de prevenção à Covid-19. Número 7, o governo não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacionalmente. Número 8, o governo entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise a gestores não especializados, a militarização. Número 9, o governo demorou a pagar auxílio emergencial. Número 10, ineficiência do Pronamp. Pronamp é aquele programa que visa socorrer as empresas, uma medida de preservação de CNPJs e de empregos. Esse é o número 10. Número 11, o governo politizou a pandemia. Número 12, o governo falhou na implementação de testagem, deixou testes vencer. Deixou vencer testes, seria o correto. Número 13, falta de insumos diversos, o kit de intubação, por exemplo. Número 14, atraso no repasse de recursos para os estados destinados à habilitação de leitos de UTI. Número 15, genocídio de indígenas. Número 16, o governo atrasou a instalação do Comitê de Combate à Covid. Número 17, o governo não foi transparente e nem elaborou um plano de comunicação de enfrentamento à Covid. Número 18, o governo não cumpriu as auditorias do TCU durante a pandemia. Número 19, Brasil se tornou o epicentro da pandemia e convidário de novas cepas pela inação do governo. Veja você, 19 itens e vamos até o 23. Número 20, general Pazuello, general Braga e diversos militares não apresentaram diretrizes para o combate à Covid. Número 21, presidente Bolsonaro pressionou Mandetta e Teich para obrigá-los a defender o uso de hidroxicloroquina. Número 22, o governo recusou 70 milhões de doses da vacina Pfizer. E por fim, número 23, o governo federal fabricou e disseminou fake news sobre a pandemia por intermédio do seu gabinete do ódio. É inacreditável o nível de amadorismo da Casa Civil redigir um documento desse, distribuir para 13 ministérios e imaginar que isso não vazaria para a imprensa, não vazaria para os senadores que são membros da CPI da pandemia no Senado Federal. Assim, eu não tenho palavras para qualificar o nível de amadorismo mesmo, de ingenuidade ou de tosqueira política que eles ofereceram o governo de bandeja, quais são os pontos que eles temem para a oposição. Veja você o nível dessa rapaziada. Jair Bolsonaro percebeu a grande burrada que o seu governo fez e agora tenta se recolocar como? Acirrando o discurso. Aquela viagem a Manaus, semana passada, em que ele prestigia Pazuello, na verdade é mais uma vez mostra que Jair Bolsonaro está se borrando de medo do que Pazuello pode vir a dizer ali na pandemia. Eu não sei se ele aguenta aquele nível de pressão, eu não sei até quando o exército vai topar o desgaste de sua imagem por conta de Pazuello e por conta das atitudes nada razoáveis de Jair Bolsonaro ao longo dessa pandemia. Então, o que o Jair Bolsonaro vê? Ele vê que um senador independente, mas do Amazonas, ou seja, ele tem um compromisso com a sua base eleitoral e pessoal com aquela tragédia que aconteceu em Manaus e no estado do Amazonas. O senador Omar Aziz, do PSD de Amazonas, ele preside a CPI da pandemia e a relatoria está com o Renan Calheiros, que é um hábil, uma hábil raposa político aí que sobrevive desde a redemocratização, migrando de governo, governo, já foi ministro da Justiça do governo, Fernando Henrique Cardoso, tem um papel de relevância e de articulação no Senado Federal. Está com ele a relatoria, que é o cargo-chave de quem encaminha os pedidos de quebra de sigilo, de acariação. A CPI tem um poder de polícia ali que pode constranger muito membros do governo Bolsonaro. Agora, Renan Calheiros tem um plano com 23 pontos para serem explorados, sabendo que o governo teme, sabendo que o governo já está levantando argumentos e o que faz Jair Bolsonaro? Acirra a sua base. Ele começa... Ele teve aquele primeiro movimento ali, depois da retomada do Lula, o jogo político, de usar máscara, de defender a vacinação, só que fica sempre nessa postura híbrida. Agora lá em Manaus já promoveu aglomerações sem máscara, já foi em programa de televisão e não manifestou nenhum tipo de solidariedade com as vidas perdidas em Manaus, no estado de Amazonas. E Jair Bolsonaro tenta, percebendo que o clima político dele no Congresso não lhe é favorável e percebendo a sua própria fragilidade, ele tenta se calcar, tenta se piar na sua base mais radicalizada. Então ele tenta colocar essa súcia das redes sociais para atacar Renan Calheiros, para atacar o senador Omar Aziz. Não sei até que ponto isso vai ser eficaz. A gente está falando de políticos aí, casca grossa, acostumados a tomar porrada da opinião pública e conseguindo ser eleitos, conseguindo preservar o seu poderio político. Então Jair Bolsonaro sabe que tem muito a perder e essa tentativa de radicalizar o discurso neste momento em que a gente beira 400 mil mortes por conta da pandemia, revela na verdade um grande desespero de Jair Bolsonaro, uma grande perda de rumo do seu governo e da sua própria ação. A CPI vai complicar bastante Jair Bolsonaro, ela vai ser aberta amanhã, na terça-feira, dia 27, com previsão de 90 dias, prorrogável por mais 90, provavelmente costuma ser prorrogado esse prazo. A gente está falando aí de um desgaste de seis meses que o Bolsonaro vai ser exposto até o mês de novembro, final de abril, final do mês de outubro, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Até o final do mês de outubro, Jair Bolsonaro vai ser bombardeado por más notícias em relação à pandemia e a única possibilidade de ele recuperar é dar um grau, assim, dar um gás, uma acelerada na vacinação para que lá no final da pandemia a economia já esteja em outro patamar, já tenha um percentual muito expressivo dos adultos brasileiros vacinados, saindo inclusive de grupos prioritários, para que Jair Bolsonaro consiga ter discurso político para encarar a campanha de 2022. Sem isso, com os números trágicos da pandemia e sua perspectiva sanitária, com a tragédia que o vírus causou na economia e com o desgaste político por conta de uma gestão completamente desastrada, desarticulada, sem norte, que é o que a pandemia vai levantar e o governo já assume, quando lista essa carta de 23 itens, quando a Casa Civil remete isso aos ministérios, mostra que Jair Bolsonaro, se não conseguir vacinar de forma surpreendente, pelos números que temos hoje, final de abril, até o final desse ano, ele vai chegar muito fragilizado para a disputa de 2022. E é esse o grande ponto que move toda a articulação política do Brasil para o próximo pleito, para 2022. Rapaziada, quero saber a sua opinião, por favor, deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa a respeito, eu leio todo mundo e respondo todo mundo, beleza? E também, like, deixe seu like agora, é importantíssimo para mim, seu joinha, deixa aqui o joinha, beleza? Estou contando aí com o seu like para fazer o vídeo, para que a plataforma compreenda e faça esse vídeo chegar mais longe. Maravilha? As lives do final de semana foram sensacionais, sexta-feira uma live altíssimo astral, para quem gosta de som, quem gosta de boas histórias sobre o rock brasileiro, rock mundial, assista a live, está aqui no canal. Eu e o André Rodrigues recebemos na sexta-feira o Everson Cândido, mandou um som, tocou altas músicas no violão, foi bem divertido. Sabadão, Morgue Costa, foi lá no canal do Morguinha, está lá no Henrique Morgantini, entendeu? YouTube.com.br Henrique Morgantini, entre lá e assista. Maravilha? Live só na semana, deixo para comentar já amanhã, tenho algumas coisas em mente, mas a gente começa a comentar disso amanhã ou quarta-feira. Beleza? Rapaziada, uma excelente semana para você, uma ótima segunda-feira e é nóis! Valeu!